Fala galera, David Ojo! Olha a gente aí finalmente gravando o curso de Lógica de Programação. Esse é um curso aí que, na verdade, já tentamos fazer. Pra quem já assistiu o curso Maratona Java, vocês provavelmente já deve ter visto que nós falamos sobre... Na verdade, eu falei sobre um curso de Lógica de Programação. Bom, acontece que a pessoa que estava gravando desistiu, gravou 5 aulas e, no final das contas, em quase de tempo e porque é um curso relativamente chato de se gravar pra quem já sabe programar, nós acabamos não gravando. Mas agora eu resolvi gravar esse curso aí pra vocês, espero que vocês gostem. Mas antes de começar o curso e começar a falar sobre Lógica de Programação, tem algumas coisas que eu queria falar pra vocês. É por isso que nós temos o nosso bloquinho de notas aqui aberto. e eu vou começando dando umas dicas, umas broncas e deixando você preparado para o resto do curso. Se você falar pra alguém que você fez o curso de Lógica de Programação no David Ojo, você tem a obrigação de atender as expectativas sendo um bom desenvolvedor. Então é por isso que eu resolvi fazer a primeira aula, uma aula onde a gente vai falar sobre quais são as qualidades que um desenvolvedor tem que ter. Então se você está vindo aqui pela primeira vez e você não faz ideia do que é um sistema, você não faz ideia absoluta do que é programação, a primeira coisa que você tem que saber é que na nossa área de programação, você precisa estudar muito. Então não é uma brincadeira que eu estou fazendo, não tem como você relevar isso. Você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar. Não tem jeito, você vai ter que ler muito. Então esse é o nosso segundo ponto. Você vai ter que ler, você vai ter que ler, 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 ler. Então essas são as duas coisas que infelizmente na nossa área não tem pra onde escapar. Você tem que estar sempre estudando. Se você abrir qualquer site de notícias na área da programação, você vai ver que sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter um framework novo, coisa que a gente vai falar em algum momento desse curso, ou talvez nos outros cursos. Você vai ver que sempre tem coisa nova. E se não é coisa nova relacionada ao que você precisa aprender, se você, por exemplo, vir aqui em um dos frameworks que muitas pessoas utilizam na área de programação, você vai ver que todos os dias eles estão liberando novas coisas e você precisa estar se integrando com o que você já sabe e as coisas que foram atualizadas. Bom, você já deve ter percebido aqui que esse site está em inglês, então a outra coisa que você precisa saber é aprender inglês. Nós falamos isso aqui no DevDojo várias vezes, em quase todos os vídeos de algum momento que a gente toca nesse assunto. Você consegue aprender programação se você não souber inglês? Consegue, mas você vai estar extremamente limitado. em inglês vai te abrir muitas portas, não somente portas no exterior, mas você vai conseguir ter acesso a bibliografias de diversos autores, porque, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, a fonte da informação ainda é em inglês. Então, de onde vêm as melhores empresas dos Estados Unidos? De onde é Microsoft, Google, Facebook e muitas outras estão, e provavelmente é de lá que as coisas boas estão acontecendo. É lógico que acontecem coisas boas em outros países, mas provavelmente as pessoas que estão desenvolvendo essas coisas, elas também estão escrevendo em inglês, porque elas querem atingir o maior público possível. E essa é a única forma de aprender. Então, tem coisas em português que você pode pesquisar, tem bibliografias em português, porém, eu aconselho vocês já começarem a fazer as pesquisas em inglês. Então, se você não sabe, vamos fazer as pesquisas em inglês. Então, você vem aqui, translate.google.com, você coloca aqui, procura a língua português, aí você vai traduzir para inglês, aí, como criar Olá Mundo em Java. Então, você vem aqui, How to create a Hello World in Java, Pesquisa no Google e pronto. Você vai ter um milhão de registros aqui ou mais para você descobrir como é que você faz o seu primeiro programa. Então, isso leva a gente ao segundo, na verdade, o terceiro ponto é... Vai doer muita gente. Não faça perguntas. Bom, tem vários motivos para isso aqui. O primeiro motivo é que esse é um curso gratuito. Infelizmente, quando vocês fazem perguntas, eu preciso responder as perguntas. E para responder as perguntas, você precisa de tempo. E tempo, infelizmente, é dinheiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar quando eu digo não faça perguntas. O que é a vida de um desenvolvedor? A vida de um desenvolvedor é você resolver problemas. Então, vai ser um problema atrás do outro. Você vai ter diversos problemas para resolver. E a maioria das vezes que você for resolver esse problema, só vai ser você e o Google. Então, é uma coisa que muitos dos desenvolvedores, eles estão pecando hoje em dia, principalmente os desenvolvedores júnior. É aquele desenvolvedor chato, aquele desenvolvedor que não sabe resolver as coisas sozinhos. Porque uma vez, meu amigo, que você começa a fazer perguntas, você pega esse vício, o que vai acontecer é que esse vício vai ser algo extremamente difícil de você tirar. Então, você vai ficar fazendo perguntas, 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 e vai chegar uma hora que simplesmente as pessoas vão parar de responder. Então, se você entrar em grupos no Facebook, se você entrar no Stack Overflow, se você entrar em sites que são relacionados à programação, você vai ver que existem diversas perguntas que são exatamente a mesma coisa. Então, se você está começando a desenvolver hoje, não existe nenhum motivo para você fazer uma pergunta antes de pesquisar. Simplesmente não existe. Porque se eu estou na carreira já há quase 10 anos, nunca precisei postar uma pergunta em grupo, nunca precisei postar uma pergunta em fóruns da vida, significa que você que está começando hoje simplesmente também não vai precisar. Então, não é querendo ser chato, mas isso é uma coisa que realmente tem me incomodado. Já descartei vários desenvolvedores simplesmente pelo fato das pessoas não serem proativas. Porque quando você está entrando no mercado de trabalho, quando você tem aquela primeira oportunidade como estagiário, o que é esperado de você é que você saiba resolver os problemas, porém, em alguns momentos, você vai ter os problemas específicos da empresa, onde você não vai poder achar a solução facilmente no Google. Então, o que vai acontecer? Você vai perguntar dos seus amigos mais sêniors, que é um level, as pessoas que estão há mais tempo na empresa, como desenvolvedores, perguntar como você pode resolver determinado problema. Mas é lógico que antes de você fazer a pergunta, você vai ter um relatório de tudo aquilo que você tentou fazer e que não funcionou. Porque o tempo dessas pessoas é extremamente precioso. Então, acho que de todas as dicas aqui, se você aprender essa daqui de não fazer perguntas e você for lá no Google e pesquisar, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser ótimos desenvolvedores. Então, tudo o que vocês forem pesquisar, se vocês não sabem pesquisar em inglês, pesquisa em português, se vocês procurarem aqui, se vocês abrirem um site, por exemplo, não saber como é que vocês traduzem esse site, você pode abrir pelo Chrome, que ele vai te dar a opção, mas até mesmo se você for pelo Google Translate, existe uma opção em algum lugar que eu não lembro aonde. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Tem uma opção aqui para traduzir site, mas eu acho que não tem. Deixa eu ver se colocar aqui o site, se ele vai traduzir. A gente abriu o site todo aqui. É, o Google traduz. Eu nem sabia disso e, tá vendo, eu consegui descobrir só tentando. Então, você tem que tentar. Então, Translate from English to Portuguese. Então, você pode ver, lógico que simplesmente não vai ser perfeito, porém, você vai ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona. E, aos poucos, você vai tentando, de pouquinho em pouquinho, você vai ver que as coisas simplesmente vão funcionar muito bem e, no final, você vai ter a capacidade de ler artigos em inglês, apesar de você não falar. Só do fato de você já conseguir ler, conseguir resolver os seus problemas lendo bibliografias em inglês, já significa muito na sua carreira. Então, de todas essas dicas, estudar. Você vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito. aprender em inglês, pelo menos, a parte da escrita e, evitando de fazer pergunta. Isso, quando você não faz pergunta, você vai ter que pesquisar. E, quando você pesquisa, você está sendo proativo e, quando você está sendo proativo, você está melhorando a sua capacidade mental de resolver problemas. Porque a nossa vida, meu amigo, só esteja preparado, porque a vida de desenvolvedor é resolver problema. Então, problema vai ser um problema atrás do outro, seja problemas que você conhece, seja problemas que você nunca viu na vida. Então, essa é a diferença, a principal diferença entre um desenvolvedor sênior e um desenvolvedor júnior é que, muitas das vezes, o problema que você está enfrentando pela primeira vez, um desenvolvedor mais experiente já enfrentou esse problema 300 vezes. Então, às vezes, você pergunta o que está acontecendo, ele não precisa nem olhar seu código, ele já te dá a solução de cabeça. Então, o fato dele resolver problema todos os dias durante a carreira dele o tornou uma pessoa mais experiente, uma pessoa que, provavelmente, já sabe que problemas podem acontecer e vai tentar pegar outro caminho. Mas, mesmo assim, pode ter certeza que essa pessoa não vai escapar de problemas futuros. E uma coisa também que nós vamos fazer aqui no curso, então, tem uma parte chata, que é a parte teórica do curso de lógica de programação, que, infelizmente, não tem como fugir. Eu ainda não decidi se vou explicar, se vou passar links para pesquisa, vou dar os assuntos, vou ter que pesquisar, porque é isso que acontece em uma faculdade. Então, se você entrar em uma faculdade, você vai ver que você vai ter as matérias normais e você vai ver que o professor vai sempre estar passando trabalhos adicionais. É nesses trabalhos adicionais que você precisa se virar, estudar e aprender novas tecnologias através desses tópicos adicionais. Então, muita gente não percebe isso no momento que eles estão entrando na faculdade, mas a faculdade é como se fosse a vida real. Então, é bom vocês já aprenderem que, quando vocês entram na faculdade, se vocês fizerem um trabalho exatamente do jeito que o professor te pediu, você, na verdade, merece um 8. Assim como na faculdade, o mercado de trabalho sempre espera que você dê mais. Então, se você tem um problema e você só faz aquilo que era necessário para resolver o problema, se você está fazendo apenas o que uma pessoa medíocre faria. Então, o que eu espero é que cada um de vocês vá além. Se existe algo que vocês precisam estudar, não estudem somente aquele tópico. você vai ver quando vocês começarem a estudar, você vai começar a ver termos que você nunca viu na sua vida. Então, só de você abrir um site, você vai começar a ver termos aqui, programa, hello world, você vai ver código. Então, todas as vezes que você não vê, você vê alguma coisa que não é familiar para você, você tem que abrir uma nova aba e começar a pesquisar. Então, você vai ver que, por causa de uma pesquisazinha que você está fazendo, você vai ter 50 abas abertas e no final das contas, você vai ter uma quantidade de conhecimento adquirido extremamente grande, por causa de um mero tópico. Então, lembre disso, se você fizer apenas aquilo que você tem que fazer, você vai ganhar 8. Se você for além do que é esperado de você, aí sim você vai merecer receber um 10. Então, levem isso para vocês, não apenas aqui nesse curso, mas para a vida toda. São coisas que geralmente as pessoas deixam de falar. Outra coisa que nós vamos fazer aqui nesse curso, eu vou pular direto para uma linguagem de programação. Então, muita gente começa com aquele famoso Portugal, que é você fazendo a pseudos códigos, códigos que na verdade você não vai usar em lugar nenhum, mas que é para abstrair a linguagem de programação. Então, na verdade, eu vou pular essa parte. Aqui no nosso curso, em vez da gente usar isso, nós vamos utilizar Java. Então, Java vai ser uma linguagem de programação que nós vamos utilizar, e o motivo de eu estar fazendo isso, apesar de muitas pessoas discordarem, é de que aqui no DevDojo, você, depois que terminar esse curso, você tem mais 200 aulas de Java para aprender. Então, o objetivo é fazer aqui o desenvolvedor de ponta a ponta. Você vai aprender lógica de programação, vai aprender Java, aí depois você vai aprender programação para web, você vai aprender a fazer programações para servidores com Spring, e no final das contas, você tem uma na massa, que é fazendo um sisteminha do zero. Então, o objetivo aqui não é só ensinar a lógica de programação, mas eu já vou ensinar a lógica de programação com uma linguagem de verdade. Então, uma linguagem bastante poderosa, uma linguagem que já está no mercado há mais de 20 anos, se você colocar aqui as linguagens de programação de 2019, você vai ver aqui que Java ainda é a segunda. Então, esse daqui está sempre mudando, Python, JavaScript, C Sharp, PHP, esse daqui está sempre mudando, mas Java sempre está entre a primeira e a segunda. Java, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas Java e JavaScript são completamente diferentes, não deixe o nome confundir vocês. Então, uma linguagem extremamente poderosa, se você procurar um site de emprego aqui, por exemplo, eu não sei no site do Brasil, mas se você procurar um site de emprego aqui da Holanda, na verdade, vamos colocar aqui nos Estados Unidos, pesquisar aqui, Indeed United States, vamos fazer uma pesquisa rápida, se a internet me ajudar, então, a gente pode pesquisar aqui, por exemplo, Java Developer. Então, nos Estados Unidos, Java Developer, você tem mais de 30 mil vagas, então você pode ver que o salário estimado é bem alto para lá, por favor, não leve isso para o Brasil, porque no Brasil é bem menor, eu não falo disso do Brasil, porque eu saí do Brasil já faz mais de 3 anos, então eu não sei como é que está a situação do mercado de trabalho lá. Então, você pode ver que desenvolvedor Java tem muitas vagas nos Estados Unidos, se você colocar aqui Python, que é outra linguagem de programação, completamente diferente, você também tem bastante vagas, com a mesma quantidade de salários. Então, na verdade, a linguagem de programação depende do que você mais gosta, eu sugiro vocês, depois que aprenderem a desenvolver com Java, a tentarem outras linguagens de programação, se você achar uma que você realmente gosta, eu aconselho você a focar nela, ver se tem bastante vagas de emprego, porque, por exemplo, tem linguagem de programação lua, você pode ver aqui, se tem, aí você já vê que a quantidade de empregos é menor, então, aí você vai pelo seu próprio risco. Mas, na verdade, o que você tem que fazer é ser conhecido por uma linguagem de programação, então, se você for procurar por uma vaga de emprego, você tem que procurar uma vaga de emprego para você, então, existe um termo que a gente vai falar mais lá na frente, você já pode começar esses tópicos aqui, procurando o que significa isso, que são pessoas que sabem mais de uma linguagem de programação, e em todas as pontas, então, a pessoa pode fazer algo para a parte de web, que você vai ver aqui no seu browser bonitinho, como alguém pode fazer algo no servidor, que fica remotamente, e também brincar com o banco de dados, então, esse também é um termo muito comum, principalmente no Brasil, isso daqui é muito utilizado, porque cada mercado de trabalho de cada país, ele tem uma peculiaridade. No Brasil, eles esperam que você seja um desenvolvedor full stack, ou seja, você tem que saber mais de uma linguagem de programação, então, se você quiser pesquisar, você tem que ver que você precisa saber, por exemplo, você tem que saber Java, você tem que saber banco de dados, você tem que saber metodologias ágeis, e assim por diante, então, tem várias coisas que você precisa saber, para ser um desenvolvedor full stack. Então, um curso de lógica de programação, ele não cobre nada disso, um curso de lógica de programação, está aqui, para te ensinar, como você faz para pensar, como um desenvolvedor, porque você precisa trocar um pouco o seu pensamento, porque o computador, ele é burro, o computador, ele simplesmente é rápido, mas ele é burro, se você não disser para o computador o que ele precisa fazer, o computador simplesmente não vai fazer. Então, tem algumas coisas que o computador sabe, por exemplo, o computador sabe já algumas operações aritméticas, nem sei se é assim ou assim, vou trocar, temáticas, ele já sabe operação matemática, ele sabe o que é menos, mais, o que é divisão, o que é multiplicação, ele sabe fazer isso automaticamente, e o computador, ele também sabe tempo, ele tem noção de tempo, por exemplo, ele sabe que passou um milissegundo, ele sabe que passou um segundo, ele sabe que passou um minuto, ele sabe que passou uma hora, e assim por diante. Então, a partir daqui, nós não estamos falando sobre inteligência artificial ainda, mas o computador normal, o computador que nós utilizamos, ele sabe essas coisas, então, a partir dessas coisas aqui, o resto todo, você tem que dizer para ele, o que ele tem que fazer. Ah, e outra coisa que ele sabe também, é a diferença entre verdadeiro e falso, extremamente importante. Baseado nisso, nós vamos desenvolver os nossos algoritmos. Bom, 18 minutos, essas eram as dicas que eu queria falar para vocês, pode parecer meio rude, mas essa é a verdade, então, se alguém quiser passar a mão na cabeça de vocês, pode trocar aí de vídeo, porque eu não faço questão nenhuma, quem quiser assistir, assiste, mas quem não quiser assistir, também não assiste, vai para outros vídeos, mas tenho certeza que, aquelas pessoas que ficaram aqui no DevDojo, eu quero que vocês sejam conhecidos, como os melhores desenvolvedores. Então, vamos ver como é que vai, como as pessoas vão reagir, espero que vocês gostem do curso. Vamos ver o que a gente, o que a gente pode fazer agora, depois dessa aula de introdução. É isso aí galera, espero que vocês gostem do curso, esse curso está sendo desenvolvido com carinho, para aquelas pessoas que conhecem o DevDojo, que gostam do DevDojo, e que querem ser os melhores. Então, a gente vai começando, a eliminar os fracos de coração, aqui mesmo nesse vídeo. É isso aí galera, abraço para todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.